Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, antes de começar o vídeo já deixe seu like, se inscreva aqui embaixo para não perder nenhum vídeo. Me siga nas redes sociais, que eu vou começar a postar bastante fotos. Gente, por favor, ignorem os barulhos, que agora é passarinho, tinha cachorro desde as 6 horas chorando aqui do lado e virou uma confusão e acaba passando e desse jeito, se eu for deixar, eu nunca vou gravar esse vídeo. Então, me perdoem e ignorem esses barulhos. Bom, hoje eu vim aqui mostrar para vocês algumas coisinhas que o Baby já tem. Ainda não sei se é menino ou menina, mas estou muito ansiosa para saber logo o que é. E tem bastante coisinhas aqui já, que eu olhei aqui, eu não sabia que já tinha tanta coisinha assim. Então, espero muito que vocês gostem. Estou muito feliz em poder compartilhar essas coisas com vocês. Então, bora para o vídeo, senão vai ficar muito grande. E se ficar muito, muito grande, aí eu vou cortar o vídeo e vou fazer a parte 1 e 2. Então, espero muito que vocês gostem. E outras coisas. Antes de eu casar, eu já tinha guardado algumas coisinhas que minha avó tinha me dado. E agora que eu descobri, né, ela me deu mais uma sacolada de roupa. A minha sogra também me deu mais outra sacolada de roupa de neném. Então, tem bastante coisinhas. E, como eu falei, eu não sei ainda se for menino ou menino. Se é menino ou menino. Então, a maioria das coisas aqui é para menino. Mas, caso for uma menina, aí eu vou separar as coisinhas que é mais puxado para o menino, né. E as coisinhas que eu tiver escrito príncipe, boy, essas coisas assim. Aí eu vou dar para uma amiga minha que mora aqui na rua de cima. Que está gravidinha de um menino. Mas, se o meu for menino também, então tem bastante coisinha. Então, está ok. Então, bora começar logo que tem muita coisa. Vou começar, então, com essa fronha aqui. Que eu ganhei da minha sogra. Se não me engano, esse daqui era do meu marido. Então, eu achei muito bonitinho. E aí, o lençol dele é esse daqui. Deixa eu pegar aqui a parte do desenho. E aí, é esse daqui. E aí, ele só tem esse detalhe aqui. E aí, o resto é tudo branco, ó. Então, faz conjuntinho. Eu tenho esses paninhos aqui. Que, no caso, era da minha mãe. A mãe deixou aqui. Porque ela gosta de mexer com esse negócio de costura e tal. Aí, teve uma época que ela começou a fazer umas... Umas bonequinhas. Ignore que a Mia está brincando ali com a bolinha dela. E aí, ela começou a fazer uns negócios de costura e tal. Uns bonequinhos. Aí, ela comprou esses panos aqui. Aí, como ficou aqui em casa e estava tudo recortado. Aí, minha sogra pediu para a mãe dela fazer a barra aqui, né? Para não desfiar. Então, um desses paninhos é esse. Muito fofo. E aqui, assim, ó. Ele é bem fofinho. Então, vai dar para secar o neném. E embrulhar. Tipo, tampar, né? E tal. E o outro dos paninhos é esse. Vocês podem ver que ele é até curtinho aqui, ó. Que aí, como eu disse, minha mãe usava, recortava e tal. E aí, eu aproveitei o que tinha. Então, esse daqui vai dar... Ele também é bem fofinho aqui, ó. Então, vai dar para eu colocar, tipo, na cama para poder trocar o neném. Alguma coisinha. Ou colocar de assim, ó. Para poder dar de mamar, né? Se você não quiser, que ninguém veja. E aí, tem essa outra fronha. Que foi uma das que eu ganhei da minha avó. Aí, minha sogra também deu esse lençol. Muito fofo. E aí, a minha avó. Eu vou ficar aqui falando também, porque senão vai ficar muito chato. Toda hora ficar falando minha avó, minha sogra. E aí, ele é todo branquinho. E aqui embaixo tem esses detalhes. E aí, tem a fronha. Também, ó. E aqui atrás, todo branquinho. Então, essas coisas aqui, vai dar para usar tanto se for menina quanto menino. E aí, tem essa outra aqui, muito linda. Tem um elefantinho. Aqui atrás é todo branquinho. E eu acho muito lindo esse negócio. Nossa, eu não vejo a hora de começar a usar logo. E aí, tem essa outra. Acho que é a moitinha que fala, que o Bertinho, não sei. Estou aprendendo ainda. É assim. Tem esses caracóis. E aí, atrás, tudo branquinho. Tem essa outra fronha aqui. Como eu disse, minha mãe gosta de costurar. Então, esse daqui é ela que fez. Mas tem muito tempo que ela fez. Aí, foi embora, deixou aqui. E agora, né? Vai servir, né? Então... E ficou muito lindo. E aí, um dos primeiros presentinhos que a minha sogra deu para o Baby foi... Foi esse ursinho aqui. Que eu achei muito lindo, ó. Que gracinha. E aí, ele abre aqui, ó. Acho que dá para colocar o neném, sim. Eu não sei. Bem fofinho. Aí vem, fecha aqui. E aí. E eu amo essa cor de cinza. Então, eu amei muito. Muito obrigada, sogra. Tem umas outras roupinhas que a minha sogra deu também. Que, tipo... Se eu não usar nos primeiros dias, eu vou perder logo. Porque é muito pequitico. E também é muito delicado, gente. Nossa. Eu amei. E essas roupinhas aqui, ó. E olha só o bordado. Coisa mais linda. Aí tem, tipo, aqueles babadozinhos. Olha os detalhes, gente. Muito lindo. E tem várias, 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 várias. E aí, só que é mais puxada para a menina, né. Que, tipo, tem esses florzinhos e tal. Tipo um casaquinho, ó. Só que é um casaquinho bem fininho. Então, vai dar para usar tranquilo. Porque aqui na minha cidade é muito calor. E olha a manguinha como que é. Muito fofo. E tem muitas, muitas, muitas. Aí fica essas blusinhas. E olha o detalhe, gente. Eu acho que hoje em dia não faz mais roupinha desse jeito. Borboletinho. Borboletinho. É muito lindo. Outra blusinha. E tem muita coisa aqui. E aí tem uns que faz os parzinhos, mas não vai dar para mostrar direito aqui. Porque está tudo misturado. Já tentei gravar esse vídeo. Aí o telefone deu bug. Aí começa a passar carro. E vira. Olha essa, gente. Que fofura. Olha. 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 De patinho. Então, tem muita, muita coisa. Aí eu vou mostrar essa coberta aqui para vocês. Que ela é muito grandona, muito grossa. E aí tem esses dois lados. Isso daqui, gente, era meu. Então, se eu conseguir achar alguma fotinha minha bebezinha em cima disso daqui, eu vou deixar aqui para vocês verem. E é muito fofo. E é legal usar essas coisinhas que eram minhas e tal. E eu acho que chegou uma moto aqui. Então, gente, vai ser muito legal usar uma coisinha que era minha, que minha mãe usou em mim quando era nenenzinha. Então, é muito engraçado isso. É... E tem essas outras blusinha. Olha que fofinha, gente. Tô apaixonada nessas roupinhas. Tamanhozinho disso, gente. Tamanhozinho dessa blusa. E tem assim, ó. Ela é abertinha atrás. Aí, então, no caso, coloca essa blusinha aqui e coloca, tipo, um casaquinho, no caso, né? Eu acho que é assim que usa. Eu sempre cuidei de criança, mas nunca de recém-nascido, né? Então, tem que aprender muita coisinha. Aí, tem tipo esses casaquinhos, olha que gracinha. Então, tipo, essa roupa aqui mesmo, que tipo, é azul com branca. Quer dizer, branca com azul, né? Tanto se for menina quanto menino vai usar. Porque eu amo essa cor azul. Essa daqui é RN. Fica uma graça. E aí, tem esse outro casaquinho, ó. Aí, tá escrito Baby Star. É RN também. Isso daqui é um conjuntinho, na verdade. E... Deixa eu ver só achar a calça aqui do conjunto. Acho que a calça tá bem lá pro fundo. Mas, olha o que eu achar, eu mostro pra vocês o conjuntinho. É muito fofo. Isso daqui, com certeza, se for uma menina, eu também vou usar de facaia de queijo. Nossa, achei muito lindo. Aí, outro casaquinho. Olha que gracinha. É tamanho U. Não sei que tamanho é esse. Mas, mas deve ser um pé esse daqui. Pelo tamanzinho. E aí, esse daqui, no caso, se for uma menina, eu vou ter que dar, né? Porque tá mais com cara de menininho. Mas é muito lindo. Então, se for um menino, vai usar muito. Aí, tem esse outro casaquinho. Aí, tá escrito príncipe aqui. Azulzinho, ó. E é P. Opa. E tá aqui um cheirinho muito gostoso. Aí, tem esse outro. Ai, por que roupinha de bebê é tão fofo? Ai, dá uma vontade de usar. Tá logo, esse negócio logo. Até buguei. Aí, tem esse body. Ele é regatinho. Como aqui na minha cidade é muito calor. Então, é ótimo isso daqui. Não tem... Tá o número 3. Então, deve ser de 3 meses. Eu acho. Azulzinho. Coisa mais linha. Olha o tamanho dessa blusinha. Graça. RN. Aí, tem essa blusinha aqui, que já é maiorzinha. Acho que não tem o tamanho aqui. Regatinho, ó. E tá com cheirinho de neném. Aí, tem esse body branquinho de manga longa. É tamanho M. Da marca Pimpolho. Tipo, daqui tudo eu ganhei, gente. Não comprei nada ainda pro Baby. Nada. Sabe que é nada? Aí, tem essa outra aqui. É gatinha também. Que é ótimo. Daqui deve ser G. Pelo tamanho. Tem esse outro. Não tem o tamanho também. Olha essa, gente. Que fofura. Daqui... Deve ser P. É de manga longa. Aí, tem esse, olha. Meu primeiro Natal. Daqui deve ser M. Só que eu não vou conseguir usar no Natal. Porque o Natal desse ano vai estar no forninho ainda. E no Natal do ano que vem, já vai estar com quase um ano. Então, eu vou usar. Mas, não vai ser na época, né? Mas, tudo bem. Aí, tem esse outro. Olha aqui. Gente, que lindo. Cheio de elefantinho. É tamanho G. É de manguinha, ó. Eu achei muito lindo isso daqui. Vocês não tem noção. Eu fico babando nessas roupinhas. Olha essa. Tem várias, assim, de gola polo. Nossa, é muito lindo, gente. Muito lindo. Daqui é tamanho G. É uma gracinha. Tem esse de manga longa. É tamanho... Tamanho G também. Aí, tem essa aqui que eu achei linda também. Essa cor azulzinha. De manguinha. É G também. Que legal também. Tá bom. Obrigado.